Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês esse pacote de letras coloridas para vocês utilizarem em composições e montagens do Photoshop. Para baixar esse pacote é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo, vocês vão baixar um pacote zipado, só descompactar esse pacote no computador de vocês e lá dentro da pastinha vocês vão encontrar essa série de letras no formato PNG com fundo transparente. E se vocês quiserem utilizar essas imagens em composições em alta resolução não tem problema porque as imagens estão com a qualidade bem alta, então dá para vocês utilizarem seu menor problema, como vocês podem ver aqui. E como eu falei antes, todas com formato PNG com fundo transparente, então dá para vocês inserirem aí sem o menor problema. Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram do pacote, por favor deixa aquele joinha, compartilha nas redes sociais, marque os amigos, comentem. Se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias e todos os dias eu publico dois vídeos, um no começo da tarde e outro no final da tarde, no começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, é um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final do dia é sempre a indicação de um site interessante aí para quem trabalha com design. E se você já está inscrito aqui no nosso canal e quiser se tornar membro, tem um botãozinho embaixo também, seja membro. São três categorias diferentes, cada categoria com benefício diferente e tornando-se membro vocês ajudam demais o canal a se manter no ar e também nosso blog. Se você não conhece o blog ainda, tem o link aí na descrição do vídeo, tanto para o blog quanto para nossas redes sociais e nossa página no Hotmart. Se você usa o Twitter, me segue lá no Twitter também, que todo dia eu publico um monte de coisa legal lá, um monte de link para download de coisas interessantes, fontes, fontes, brushes, texturas, mocaps e publico tutoriais que já foram publicados lá no Tutoriais Photoshop também, matérias, enfim, uma série de coisas bacanas. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.